Salve nação, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um recado rapidinho pra vocês, sexta-feira agora é dia 3 de abril de 2020, anota aí na sua agenda. Às 9 da noite, sexta às 9 da noite, sorteio da camisa do Flamengo aqui no canal, do Manto Sagrado. Vai que você ganha, né cara? É isso aí. Muito bem, o canal está atingindo a meta histórica de 200 mil inscritos, então vamos aqui sortear a camisa que eu prometi pra vocês. Reforçando galera, é sexta-feira dia 3, às 9 da noite, beleza? Agora vamos para um festival de inveja, é isso aí. Por quê? Os anti-flamenguistas são muito invejosos, eles fazem de tudo pra falar mal do Flamengo, pra falar besteira, secam, mas não tem jeito. Cara, peguei aqui uma seleção de um canal parceiro, Flá Brasil, o canal Flá Brasil. Vou deixar o link do canal Flá Brasil aqui na descrição pra vocês conhecerem, porque é um canal legal, cara. Canal do Mengão, né? Então, é isso aí. Simbora galera, só peço aquele like, deixa o like e se inscreva no nosso canal. E não esquece, hein, de novo, sorteio da camisa do Mengão, sexta-feira às 9 da noite, valeu. Vamos lá, simbora. Eu vou soltar aqui pra vocês o vídeo então. Salve nação, deixa aquele like, o like é muito importante pro vídeo, pro canal. Inscreva-se aqui e tamo junto. Vamos lá, simbora. Se repetir o que fez no ano passado, já está de bom tamanho. É candidato a tudo de novo. É um belo time, muito forte. Eu acredito que o Flamengo não vai chegar nem no Campeonato Brasileiro. Que? Que? Que absurdo. Não vai chegar, não vai ganhar. Não vai ganhar. É. Quem tem chance? Flamengo não vai ganhar. Quem vai ganhar? Você, ó, quando o time está bem demais assim, o outro time, os outros times começam a copiar, ver a maneira de jogar, é difícil. Vocês não fizeram no passado isso? Ah, tá bom, tá bom. O Flamengo é infinitamente melhor que, é um bilhão de vezes superior. Do que todos os times do universo, inclusive. Não, tô falando amanhã. Nossa, porque é uma coisa que, ó, eles aparecem. Amanhã, realmente. Não, pera só um minuto. Entre o Flamengo e o Dependimento do Vale. Não sei se é mais certo, mudou de novo. Vai ganhar do Fluminense. Quem é favorito? Vai ganhar do Fluminense, ó. Ganhou? Ó. Vai ganhar? Não, mas é infinitamente. 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 O Flamengo quebrou o recorde, é o dead recorde. É, tomou de 4% no último jogo. Ó. De novo essa história. O Flamengo não é infinitamente melhor do que o Independiente do Vale. O Flamengo é independente. No caso de uma derrota amanhã pro Independiente do Vale, eu imagino que a Flamengologia, que é a ciência que estuda o Flamengo, deverá ter alguma explicação. Claro, vamos aguardar o jogo, primeiro. Eu já ouvi da altitude, a altitude já é uma explicação. Só uma pausinha, esse cara é insuportável. Flavinho, você é insuportável, cara. 2.850 metros acima do nível do mar. Eu não sou médico, mas quem é médico... Não, médico não, não sou de médico. Eu sou de Flamengólogo. Eu não sou médico. É outra ciência. Não, só pra explicar. Isso é curso, Flamengologia, você pode fazer no Enem, você pode entrar lá na... Difícil, difícil. Flamengologia. Tem razão. Eu vou explicar pro senhor. A medicina explica... É um curso curto, mas enfim... A medicina explica que acima de 2.300 metros, o corpo humano sofre... Flamengo, independente, eu valho pra ser o campeão. Quem é o favorito? Eu já falei. Eu acho que o favorito é o Flamengo. E qual o motivo de toda essa discussão que eu me entendi? Não, porque aqui é favorita... É favoritaço. É favoritaço. Aqui, melhor time da América do Sul. Flamengo e Atlético Paranense, quem é o favorito pra você? Qual a dificuldade que você tem de entender isso? Fala pra mim, qual a dificuldade de entender isso? O Flamengo e Atlético Paranense no sábado, no domingo? Ah, era o Flamengo. O Flamengo era favoritaço. Não, era o Flamengo, favorito. A gente fez... Não, favoritaço. Ah, favorito. Favoritaço. Segundo jogo, o Atlético tava... Não, favoritaço. O Atlético perdeu um monte de jogador. É... Eu acho que o Flamengo era mais favorito contra o Atlético Paranense... Do que se dar contra o Independiente Paranense. Ô Pipo, o... Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. A maior torcida do país é do Corinthians, porque o corintiano só torce pro Corinthians. Não é terceirizado. Você não torce pro Flamengo e pro Botafogo da Paraíba. Você não torce pro Flamengo e pro Quim de Jaú. Você não torce pro Flamengo e pro... Não, o Corinthians é pro Corinthians. Por isso que a maior torcida do país é do Corinthians. Só uma opinião minha. Aí, os blogueiros, os caras vão chegar o pau em mim agora. Mas não tem problema nenhum. Segunda maior torcida do Brasil. Quê? Não é? Ah, dá licença, vai. Não é a segunda maior torcida do Brasil. Mudou? Não é a segunda maior torcida do Brasil. Pô, que segunda maior torcida do Brasil? O Corinthians... Data Neto, entra em ação. Fala a verdade. Aqui no programa você fala a verdade. Não precisa... Ah, tá aqui no programa é o Corinthians. Você fala, o Flamengo tem torcida terceirizada. O Corinthians é só torce pro Corinthians. O Corinthians é a maior torcida do mundo. 30 milhões de torcedores. É, da Galáxia. Isso. Data Neto entrou em ação. Vamos lá, vai. Segunda maior torcida do Brasil. Com a visibilidade... Você tem certeza do que você tá falando? Você tem certeza do que você tá falando? O Fasco, o Tostão jogou mais que o Zico? Pra mim o Zico jogou mais. Pra mim também. Que seleção, hein? Pra mim o Zico jogou mais. Pra mim também. Flavinho, agora... Não, não, não. Isso é a retenção. Olha aqui. Jogava bem com o Madureira. Você tá louco? Oi? O que você falou? Você tá completamente no xarope. O Zico jogava bem. Não, se o Flavinho falar mal do Zico aqui, cara, para tudo. Para tudo. Porque não tem como. Mano, não. Vamos ver o vídeo. Vamos ver. Você tá louco? Isso faz com que ele não tenha jogado bem. Ele só jogou contra o Madureira. Contra a elite do... Não usei só. Não usei só. Eu falei que o Zico jogava bem contra o Madureira, contra o Campo Grande, contra o Lari. E o Tostão jogava bem contra o... O Zico jogava bem contra o Vasco. O Zico jogou bem seleção. Deixa eu contar. O Zico é campeão do mundo. O campeão de Libertadores. Eu tô maluco. Acho que foi o Brasil. Como é essa história que você jogava aqui? Isso é papo furado. Ganhando o Grêmio, ganhando o Olímpico. Ganhando o Grêmio. Peraí, peraí. Todo mundo já ganhou e já perdeu. Deu ele, imagina o Flamengo. Ele tocou. Não, mas a pessoa que fala... Ainda portuguesa veio aqui no Maracanã e veio no Flamengo de 3 a 2. Mas quem fala que o Zico só jogou no Maracanã é o total de caras. Vocês não ouviram isso, Damiel. Vocês não ouviram isso. É o idiota completo. Vocês não ouviram isso. Você disse isso. Eu não falei só. Não falei que o Zico... Então fala. Fala se você quer falar. Não, o que eu quero falar é o seguinte. Vocês experimentaram de Tostão e Zico. Não, você falou. Eu acho que Tostão foi um jogador melhor do que o Zico. A tal da inveja é a doença do mundo. A doença do mundo é a inveja. Eu queria fazer uma pergunta para os meus dois companheiros aqui. Eu acho que o Arrascaeta é um jogador lento. Hã? Vocês concordam com isso? Eu tenho certeza. É, eu também. Eu acho o seguinte, de mão do Zinho. Nesse sistema que o Abel está tentando implantar no Flamengo, ele não quer o Flamengo com tanta posse de bola mais. Ele quer o Flamengo com um time mais... Vertical. Reativo. Reativo. Deído. Tem o campo, vou jogar na... Decidi mais o lance. Contra o Fluminense, por exemplo. Ele jogou todinho atrás. Eu acho que para esse sistema que o Abel está tentando implantar no Flamengo, o Arrascaeta não dá certo. Você torceu para o Boa Vista? Óbvio que eu torci para o Boa Vista. Óbvio que eu torci para o Boa Vista. Mas o Flamengo, o torcedor Flamengo está todo animadinho porque ele ganhou dois campeonatos, de dois jogos, né? Um campeonato de... Pô, mas é o que tem. Deve ganhar. Mas é o que tem. Você também está estudando? Não, mas é o que tem. Porque lá na Uniflá tem uma matéria que é títulos sem importância. Como transformar títulos sem importância em grandes conquistas. A Supercopa do Brasil não é importante? Superputs. Não é legal. Supercopa do Brasil não é importante? Não, não, pera, 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 pera. Olha, demora. O Flamengo tem culpa de ser um jogo só? Não tem. Disputou o campeão brasileiro como campeão da Copa do Brasil. Você fez essa aula. A aula dos títulos sem importância. Lá na Uniflá, sem importância, Flamengo. É isso. No curso sem importância. Você também está estudando lá? A Supercopa da Alemanha, a Supercopa da Itália, a Supercopa de Portugal, a Supercopa do Brasil. Mas se matriculou, ganhou bolsa. Porque tem bolsa integral e tem bolsa parcial. A Supercopa do Brasil não é importante? A bolsa parcial para quem faz uma. Se ganhar agora a Copa Sudamericana não é importante. É um jogo internacional, mais um para a galeria. Olha, eu vou te dizer, né? Se a portuguesa fosse campeã da Supercopa do Brasil. Ah, você acha que eu ia na Avenida Paulista comemorar? Pô, eu não ia jogar portuguesa? Você ia na Casa Branca comemorar. Deveria. De escueca, você ia daqui do morro. Desculpa, até o calendário. A pé, eu ia para a Casa Branca, Supercopa do Brasil. É um troféu, não é bem um título. Você acha que nesse meio de semana o Flamengo não vai ganhar do Del Valle? Não será campeão da Recopa Sudamericana? Eu acho o seguinte, eu acho que a semana passada o senhor, bom aluno, da Filipe Del Valle. Não, eu estou fazendo uma... Falou que o Depende Del Valle tinha a condição de fazer um gol no Flamengo. Fez dois. Fez dois. Não vale nada. Qual matéria que ele está com mais humildade, Flamengo? Qual matéria que ele está com mais humildade? Dois a dois? Humildade. Dois a dois a zero. Mas o que eu queria entender? Não, mas o que eu queria entender? O que eu queria entender do senhor, Flamengo... O Flamengo não pode ganhar nada. O que eu queria entender do senhor, Flamengo, eu quero entender do senhor, que o Flamengo faz três jogos no ano, eu tenho campeão três vezes e vocês acham que isso aí é o melhor time do mundo. O que me impressiona é um foguete espacial. Um hotel, duas jacuzzi, piscina e campo de treinamento. Não, mas o Flamengo, o Flamengo tem se tornado referência... Gente, se o Flamengo fosse referência, ele não pegava fogo num container, ele matava dez pessoas. Não tem nada a isso. Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano. Tomar no cu, cara. É isso aí, cara. Vamos dar os créditos aqui, então, pro canal que fez o vídeo, né? Canal Flá Brasil. Link na descrição deste canal aqui, que fez o vídeo aí. E a gente fez o nosso react aqui, cara. É o seguinte. Esse Flavinho... Mano, você tem demência? Cara, cada besteira que esse cara fala é inacreditável. Como que um cara desse tá ali nesse programa pra falar de futebol? Ele não entende nada de futebol. Só fala merda. Só fala besteira, cara. É inacreditável. Fox. Abre o olho, Fox. Deixa ele só lá no programa dele lá de Fórmula 1, né? Galera, é o seguinte. Então, este convite aqui eu faço pra você que está assistindo esse vídeo até agora. Sexta-feira, 3 de abril de 2020. Sorteio de uma camisa do Flamengo aqui no canal. Vai que você ganha. Você tem que estar na live. Sexta-feira, às 9 da noite. Ok? Então, você é o nosso convidado. Venha pra live. Eu vou fazer uma pergunta. E quem responder mais rápido vai ganhar a camisa do Flamengo. Ok? Sexta, dia 3 de abril de 2020, às 9 da noite. Muito bem, muito bem. É isso aí. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Lembrando, hein? Só vai concorrer a camisa os inscritos. Se você responder a resposta certa e não for inscrito, não vale. Não ganha. Tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado, nação. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. E tamo junto. Valeu. Saudações, Rubro Negras. Fui. Fui.